O Senhor já falou que está contigo Essa batalha você não tem que temer Pois maior é o Deus que está contigo Cai por terra o inimigo O Senhor te faz vencer Se estás diante do gigante E não sabes mais o que fazer Pegue uma pedrinha e uma funda Jogue em nome do Senhor O gigante vai cair O gigante vai ter que cair O inimigo vai ter que fugir Ele não vai resistir Eita Jesus O gigante vai ter que cair O gigante já caiu Em nome de Jesus Bom dia povo de Deus Hoje é terça-feira dia 8 de novembro de 2022 Hoje é dia também de fonte dos que clamam Deus tem uma bênção É fruto ciclano A sua vida é um testemunho forte Onde o gigante caiu e levantou É testemunho é forte Então logo mais a tarde O gigante já caiu O gigante já caiu Testemunho da irmã Lurdinha Souza Dos Estados Unidos Era brasileira Morou em Portugal Muitos anos E agora mora nos Estados Unidos Ela tem um testemunho lindo para contar O gigante vai ter que cair Na vida dela o gigante já caiu E nessa manhã Bom dia, bom dia E que o nosso Senhor Hoje às duas da tarde Fonte dos que clamam Amém Amém Um dia bem especial Que hoje o dia seja tão somente Controlado Que você aceite O que Deus tem para cada um de nós Nesse dia Que ele seja a nossa direção Que nós sejamos gratos Por mais um amanhecer Que ele chegue nos nossos lares Com saúde Com tudo o que você desejou Neste dia Mas que seja na vontade dele Em nome de Jesus Um dia, dia, dia Bem especial, pastor Bom dia, bom dia, bom dia Bom dia, meus amados E inscreva-se aqui no canal E compartilhe essa mensagem Com pessoas Você está precisando de força? É um gigante na sua vida? É Tem aqueles dias que você diz assim Nossa, eu estou fraquinho Não vou suportar Nossa, como está difícil Mas é fraquinho que Deus gosta É onde a gente vai buscar força Aonde tem Aí a palavra de Deus Vem trazer força para você Aleluia É força do céu Vamos ouvir aqui a palavra do Senhor Porque a verdadeira força nossa Ela tem origem em Deus Nós devemos nunca nos apoiar em nós mesmos É verdade O apóstolo Paulo escreve nos Filipenses Em Filipenses 4, 13 Olha o que ele falou aí Tudo posso naquele que me fortalece Quem? Ele É Aleluia E o salmista no salmo 27 No versículo 1 Diz-se o que, pastora? O Senhor é a minha luz E a minha salvação De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio De quem terei medo? Aleluia Aqui o salmista está dizendo assim Se Deus está comigo Eu vou temer a quem? A ninguém Quem é que pode me afrontar? Quem é que pode Pelejar contra mim E sair Vencedor Quando nós estamos nos sentindo fraquinhos A palavra de Deus vai dizer Que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza É verdade E Deus, Ele tem palavras para nos incentivar A permanecermos firmes Olha o que Paulo escreveu em 1 Coríntios 16, 13 Estejam vigilantes Mantenham-se firmes na fé Sejam homens de coragem Sejam fortes Você sabe por que Ele disse Estejam vigilantes? É cuidado com as ciladas do inimigo É verdade As bandejas, né? Cuidado que Ele vai tentar te destruir Ele vai tentar minar a sua fé Ele vai tentar te afastar de Deus E o crente sem Deus Não é nada Mas Moisés escrevendo em Deuteronômio 31, 6 Olha o que é que Ele diz Sejam fortes e corajosos Não tenha medo Nem fique apavorado por causa delas Pois o Senhor, o seu Deus Vai com vocês Nunca o deixará Nunca os abandonará Aleluia Glória a Deus Queridos A pergunta é a seguinte O que é que você ganha Quando você marcha para enfrentar o inimigo Com pouca força Pouca coragem Você vai dizer Nada É verdade Eu vou ganhar medo Quando você parte para uma situação De resolver as crises da sua vida Sem confiar nesse Deus poderoso Você já parte meio que derrotado Porque você já está admitindo a derrota É por isso que nós temos que enfrentar As dificuldades da vida com fé Acreditando que o nosso Deus Vai suprir as nossas necessidades Vai alimentar a nossa alma E vai renovar as nossas forças Para prosseguirmos na batalha É verdade Porque se não Já pensou uma pessoa sem fé Numa batalha? Eu vi um vídeo Amor, eu vi um vídeo Foi ontem Eu fiquei escutando aquele vídeo Olha o vídeo Mensagem de fé O cara Pois é Você devia Eu digo Meu irmão, pelo amor de Deus A mensagem de fé Desse jeito Você tenta de morrer Já morreu Está faltando Só desaparecer O crente tem que ser esperançoso Ele tem que ter coragem Ele tem que saber Não tenha medo Ele vai com você O Senhor sempre diz Ele vai estar contra os seus inimigos Para dar vitória a você É só convidar Então pronto Olha Isaías 41,10 Olha que palavra linda Por isso não tema O Salmo fez aí as 40,31 Mas aquele que espera no Senhor Renova as suas forças Voam alto como águias Correm e não fiquem exaustos Andam e não se cansam A palavra está dizendo Que quem espera em Deus Não vai se cansar na caminhada da vida Eu sei que muitas vezes A gente fala assim Puxa vida Né Eu estou cansado Porque nós crentes Não é uma luta E um descanso O crente em tempo de guerra Ele batalha E em tempo de paz Ele se prepara para a batalha É verdade Ele está sempre em guerra A palavra de Deus diz Que é de glória em glória De fé em fé Então é de batalha em batalha Mesmo que o crente vai caminhando Vai vencendo Vai lutando E Deus vai operando Aleluia E você sabe o que é que Deus diz Quando Josué Estava assustado Com a morte de Moisés Achando ele Que não ia ter saída Para ele Olha o que Deus falou Para ele em Josué Capítulo 1 Versículo 9 Não fui eu E ordenei a você Sejam fortes e corajosos Não se apavore Nem desanime Pois o Senhor O seu Deus Estará com você Por onde você andar Estará com você Em todos os seus caminhos Deus não disse assim Em alguns caminhos Não Ele está dizendo Que vai estar conosco O rei Davi Ele teve uma época Que ele ficou muito Muito apavorado Veja aqui 1 Samuel 36 Davi ficou profundamente Angustiado Pois os homens Falavam em apredejá-los Todos estavam Amargurados Por causa Por causa De seus filhos E de suas filhas Davi porém Fortaleceu-se no Senhor Por seu Quando ele chegou Em Ziglarque Os amalequitas Tinham levado As famílias De Davi E todos os guerreiros E os homens Ficaram tão tristes Que queriam apedrejar Davi Culpando ele Porque ele não tinha deixado Nenhum reforço Para guardar Suas famílias Mas Davi Deixou lá Os cansados E foi a batalha Sozinho Deus deu vitória E ele trouxe Os despojos Dos amalequitas Derrotou eles Resgatou as filhas De todos os servos Os filhos As esposas E voltou trazendo Com muita alegria Os despojos E tem mais Ainda dividiu Com aqueles Que não tinham Participado da guerra Ou seja Muitas vezes Você está triste Porque estão querendo Tomar o que você tem Aquilo que Deus te deu Eu sei que tem pessoas Que estão ouvindo Essa mensagem Que estão passando Por esse processo De ver alguém Tentando tomar A sua benção Tentando tomar Aquilo que Deus lhe deu Não é verdade? Você quer mais Uma luta mais Difícil do que Uma esposa Tentando salvar Seu casamento E vendo outra pessoa Que não plantou nada Que não construiu nada Ao lado do seu esposo Chegar E querer desfrutar De tudo aquilo Que ela construiu com ele É uma luta muito desigual Porque as vezes É uma mulher mais jovem Mas o marido cego Encantado Pelos enfeites Do pecado Quer ceder Aquele pecado Mas ela tem joelhos Para se prostrar Diante de Deus Mãos Para erguer ao céu E clamar a Deus E boca Para louvar Adorar e orar E ela tem A palavra de Deus Que garante vitória a ela Aleluia Então você Que está se sentindo Cansada Meio oprimida Não temas não Acredite Que o Senhor Vai estar com você Nessa caminhada E Deus Não é um Deus Que ele vai falar Por falar Quando ele fala Ele cumpre Quando ele diz Que vai fazer Ele faz E tudo aquilo Que quiserem Trazer de tristeza Para você Deus vai te dar Vitória No meio de tudo isso Nós vamos fazer Uma oração E nesta oração Nós vamos Estar pedindo a Deus O renovado As esperanças Pedindo a Deus Que visite As suas filhas E os seus filhos Visite as famílias E traga Para as famílias Acima de tudo A presença Desse Deus puro Ore comigo Igreja Essa oração É por sua família É por sua casa É pela sua vida Vamos orar A nossa família É representada Pela inocência Das crianças Aleluia Nós somos Diante de Deus Como crianças Sim meu Pai E uma das coisas Que se faz Quando se luta Por um casamento Por uma união É exatamente Pensando nos filhos Por isso Deus Nós queremos começar Orando pelas famílias Sim meu Pai Pelos casamentos Que estão precisando Senhor Serem restaurados Pai A tua palavra Diz que tu és Deus Que recompensa Tu és Deus Que responde Oração Deus a tua palavra Diz que o Senhor Vê as lágrimas E escuta o clamor Então escuta Deus O clamor das famílias Das esposas Das esposas Dos filhos Senhor Afasta Afasta o espírito Da mentira O espírito Da ilusão Que tenta Nudibliar Os pensamentos Dos homens Que cegos Ou até mesmo Mulheres Que querem Que querem deixar Seus lares Deus o Senhor Deus o Senhor pode Todas as coisas Sim meu Pai Concordamos Toda inveja Toda feitiçaria Toda macumbaria Toda magia negra Senhor Toda movimentação Dos infernos Pai Para destruir as famílias Para tirar o pão Da mesa Das famílias Deus guarda Nossas famílias Guarda Nossos filhos Nossos netinhos Bisnetos Visita Deus A nossa família Com poder E autoridade E repreende Todo mal Todo engano Senhor Contra as criancinhas Meu Pai Visita Pai querido Tem misericórdia De todos nós Ergue agora A tua mão E determina A vitória Do teu povo Ergue Deus A tua mão santa E determina A vitória Do teu povo É isso Deus Que nós pedimos Pai Porque em ti Nós encontramos a paz A paz que excede Todo entendimento Louvado seja Teu santo nome Abençoa Nossos dizimistas E ofertantes Abençoa Pai querido Aqueles que nos ajudam A fazer a tua obra Ergue a tua mão Sobre aqueles Que tem votos E propósitos E que desejam Ajudar a tua obra Que oram Por esta obra Abençoa Deus A todos Em nome de Jesus Cristo Amém 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 Gente Inscreva-se Aqui no canal E compartilhe Em nome de Jesus Fiquem todos Na paz Do Senhor Amém